Mensagem de sua Santidade o Papa Bento XVI para a Quaresma Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas. Mateus 9, 36 Caríssimos irmãos e irmãs, a quaresma é o tempo privilegiado da peregrinação interior até àquele que é a fonte da misericórdia. Nesta peregrinação, ele próprio nos acompanha através do deserto da nossa pobreza, amparando-nos no caminho que leva à alegria intensa da Páscoa. Mesmo naqueles vales tenebrosos de que fala o salmista, enquanto o tentador sugere que nos abandonemos ao desespero ou deponhamos uma esperança ilusória na obra das nossas mãos, Deus guarda-nos e ampara-nos. Sim, o Senhor ouve ainda hoje o grito das multidões famintas de alegria, de paz, de amor. Hoje, como aliás em todos os períodos, elas sentem-se abandonadas. E, todavia, mesmo na desolação da miséria, da solidão, da violência e da fome que atinge indistintamente idosos, adultos e crianças, Deus não permite que as trevas do horror prevaleçam. De fato, como escreveu o meu amado predecessor, João Paulo II, há um limite imposto ao mal, a misericórdia divina. Foi nesta perspectiva que quis colocar ao início desta mensagem a observação evangélica de que Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas. À luz disto, queria deter-me a refletir sobre uma questão muito debatida pelos nossos contemporâneos, o desenvolvimento. Também hoje, o olhar compassivo de Cristo pousa incessantemente sobre os homens e os povos. Olha-os, ciente de que o projeto divino prevê o seu chamamento à salvação. Jesus conhece as insídias que se levantam contra esse projeto e tem compaixão das multidões. Decide defendê-las dos lobos, mesmo à custa da sua própria vida. Com aquele olhar, Jesus abraça os indivíduos e as multidões e entrega-os todos ao Pai, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício de expiação. Iluminada por esta verdade pascal, a igreja sabe que, para promover um desenvolvimento integral, é necessário que o nosso olhar sobre o homem seja idêntico ao de Cristo. De fato, não é possível de modo algum separar a resposta às necessidades materiais e sociais dos homens da satisfação das necessidades profundas do seu coração. Isto deve ser ressaltado muito mais numa época como a nossa, de grandes transformações, em que nos damos conta, de forma, cada vez mais viva e urgente da nossa responsabilidade em relação aos pobres do mundo. Já o meu venerado predecessor, Papa Paulo VI, com exatidão classificava os danos do subdesenvolvimento como uma subtração de humanidade. Neste sentido, ele denunciava, na encíclica Popolorum Progresso, as carências materiais dos que são privados do mínimo vital e as carências morais dos que são mutilados pelo egoísmo. As estruturas opressivas, quer provenham dos abusos da posse ou do poder, da exploração dos trabalhadores ou da injustiça das transações. Como antídoto para esses males, Paulo VI sugeria não só a consideração crescente da dignidade dos outros, a orientação para o espírito de pobreza, a cooperação no bem comum, a vontade da paz, mas também o reconhecimento pelo homem, dos valores supremos e de Deus, que é a origem e o termo deles. Nesta linha, o Papa não hesitava em propor dom de Deus acolhido pela boa vontade do homem e a unidade na caridade de Cristo. Por conseguinte, o olhar de Cristo sobre a multidão obriga-nos a afirmar os verdadeiros conteúdos daquele humanismo total, que sempre, segundo Paulo VI, consiste no desenvolvimento integral do homem todo e de todos os homens. Por isso, a primeira contribuição que a Igreja oferece para o desenvolvimento do homem e dos povos não se consubstancia em meios materiais nem em soluções técnicas, mas no anúncio da verdade de Cristo, que educa as consciências e ensina a autêntica dignidade da pessoa e do trabalho, promovendo a formação de uma cultura que corresponda verdadeiramente a todas as exigências do homem. À vista dos tremendos desafios da pobreza de grande parte da humanidade, a indiferença e o encerramento no próprio egoísmo apresentam-se em constante e intolerável com o olhar de Cristo. O jejum e a esmola, juntamente com a oração, que a Igreja propõe de modo especial no período da quaresma, são uma ocasião propícia para nos conformarmos a aquele olhar. Os exemplos dos santos e as múltiplas experiências missionárias que caracterizam a história da Igreja constituem indicações preciosas quanto ao melhor modo de apoiar o desenvolvimento. Mesmo neste tempo da interdependência global, pode-se verificar como nenhum projeto econômico, social ou político substitua aquele dom de si mesmo ao outro, que brota da caridade. Quem age segundo esta lógica evangélica, vive a fé como amizade com o Deus encarnado e como ele provê as necessidades materiais e espirituais do próximo. Olha-o com um mistério incomensurável, digno de infinito cuidado e atenção. Sabe que quem não dá a Deus, dá demasiado pouco. Como dizia frequentemente a Beata Tereza de Calcutá, a primeira pobreza dos povos é não conhecer Cristo. Por isso, é preciso levar a encontrar Deus no rosto misericordioso de Cristo. Sem esta perspectiva, uma civilização não é construída sobre bases sólidas. Graças a homens e mulheres obedientes ao Espírito Santo, surgiram na Igreja muitas obras de caridade, visando promover o desenvolvimento. Hospitais, universidades, escolas de formação profissional, microempresas. São iniciativas que, muito antes de outras fórmulas da sociedade civil, deram provas de sincera preocupação pelo homem por parte de pessoas animadas pela mensagem evangélica. Estas obras apontam uma estrada por onde guiar também o mundo de hoje para uma globalização que tenha ao centro o verdadeiro bem do homem e conduza assim a paz autêntica. Com a mesma compaixão que tinha Jesus pelas multidões, a Igreja sente hoje também como sua missão pedir a quem tem responsabilidades políticas e competências no poder econômico e financeiro, que promovam desenvolvimento baseado no respeito da dignidade de todo o homem. Um indicador importante deste esforço há de ser a liberdade religiosa efetiva, entendida como possibilidade não simplesmente de anunciar e celebrar Cristo, mas de contribuir também para a edificação de um mundo animado pela caridade. Há que incluir neste esforço também a efetiva consideração do papel central que desempenham os autênticos valores religiosos na vida do homem, enquanto resposta às suas questões mais profundas e motivação ética para as suas responsabilidades pessoais e sociais. Tais são os critérios sobre os quais os cristãos deverão aprender também a avaliar com sabedoria os programas de quem os governa. Não podemos esconder que foram cometidos erros ao longo da história por muitos que se professavam discípulos de Jesus. Não raramente eles, confrontados com problemas graves, pensaram que se deveria primeiro melhorar a terra e depois pensar no céu. A tentação foi considerar que perante necessidades urgentes se deveria, em primeiro lugar, procurar mudar as estruturas externas. Para alguns, isto teve como consequência a transformação do cristianismo num moralismo, a substituição do crer pelo fazer. Por isso, com razão observava o meu predecessor, de venerável memória, João Paulo II. A tentação hoje é reduzir o cristianismo a uma sabedoria meramente humana, como se fosse a ciência do bom viver. No mundo fortemente secularizado, surgiu uma gradual secularização da salvação, onde se procura lutar sem dúvida pelo homem, mas por um homem dividido a meio, reduzido unicamente à dimensão horizontal. Ora, nós sabemos que Jesus veio trazer a salvação integral. É preciso a esta salvação integral que a quaresma nos quer guiar, tendo em vista a vitória de Cristo sobre todo o mal que oprime o homem. Quando nos voltarmos para o Mestre Divino, nos convertermos a Ele, experimentarmos a sua misericórdia através do sacramento da reconciliação. Descobriremos um olhar que nos perscruta profundamente e que pode reanimar as multidões e a cada um de nós. Esse olhar devolve a confiança a quantos não se fecharem ao ceticismo, abrindo à sua frente a perspectiva da eternidade feliz. Portanto, já na história, mesmo quando o ódio parece prevalecer, o Senhor nunca deixa faltar o testemunho luminoso do Seu amor. A Maria, fonte viva de esperança, confio o nosso caminho quaresmal para que nos conduza ao Seu Filho. De modo particular, confio a ela as multidões que, provadas ainda hoje pela pobreza, imploram ajuda, apoio, compreensão. Com estes sentimentos, a todos concedo de coração uma especial bênção apostólica. Vaticano, 29 de setembro de 2005. Bendito Papa Bento XVI. O que é 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 o que Obrigado.